E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal que é o canal do Aldrin e hoje eu estou aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antisseri. Hoje a gente segue falando sobre o Renascimento, mais especificamente sobre os autores do humanismo, que foi essa tendência importante da época do Renascimento. E a gente falou já de alguns autores nos últimos dois vídeos, falamos de Francesco Petrarca e Coluccio Salutati, e hoje a gente segue então nesse caminho falando sobre Leonardo Bruni, que é um autor bastante importante também dessa época. Mas antes da gente entrar no pensamento dele e falar um pouco sobre o que ele traz para a filosofia desse período, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente, e isso pode ser feito de algumas formas. A primeira delas é comprando os livros do Giovanni Reale pelos links da descrição. Se você faz isso, você apoia o canal indiretamente, porque você paga a mesma quantidade de dinheiro que você pagaria se comprasse normalmente pela Amazon, mas eu vou ganhar uma comissão em cima disso. Então uma parte do valor vem para mim e você acaba me ajudando, não muda nada para você, é muito legal. Além disso, outra coisa que você pode fazer é clicar no botão Valeu aí embaixo, clicar no botão do Super Chat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal, mas a ajuda melhor que você pode dar certamente é através do Apoias. O Apoias, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor a partir de R$2 para me doar mensalmente. E, bom, isso é bom para caramba para mim, porque mesmo você doando pouco dinheiro, eu tenho a certeza de que vou receber essa grana no mês seguinte, então eu consigo me planejar direitinho com os gastos aqui. Bom, e além disso, além de você me deixar muito feliz com o seu apoio, uma outra recompensa que você vai receber é um obrigado aqui no começo dos vídeos. Então eu gostaria de agradecer aqui ao Denício, à Andressa, ao Cássio e ao Luiz pelo apoio no Apoias, mas também agradecer ao Itamar, que está sempre mandando um pix aí para a gente todo mês. Então, muito obrigado a vocês, vocês que fazem meus ânimos para trabalhar aqui no canal Se Renovem, e é o que me garante que tem alguém, pelo menos, aproveitando esse conteúdo que eu estou fazendo. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tá, então vamos falar de Leonardo Bruni. Mas antes eu gostaria só de pedir a você que comente aí embaixo se você achou legal esse ângulo de câmera, se o som aqui está bom. Eu vou verificar essas coisas direitinho depois. Mas eu estou testando esse ângulo diferente aqui, porque o ângulo no qual eu gravo os vídeos geralmente não é bom de gravar durante o dia. Aqui eu estou do lado da janela, a janela não está mais atrás, então funciona melhor. Então, dê seu feedback aí se quiser, claro. Mas, enfim, vamos falar de Leonardo Bruni. Leonardo Bruni, inicialmente funcionário da Cúria Romana e depois chanceler em Florença, foi discípulo, amigo e continuador da obra de Colutio Salutati. Então, vejam, né? Também uma figura importante dessa época e que foi discípulo do autor que a gente viu no último vídeo, que é o Salutati. A gente vai ver aqui que ele traz várias coisas parecidas com ele, apesar de ele se opor aos seus antecessores em alguns aspectos. Ele vai trazer um humanismo com um tom um pouco diferente. A gente já vai falar disso. Os efeitos do ensino da língua grega por Cris ou Lora já se manifestaram em Bruni como frutos extraordinariamente maduros. Com efeito, ele traduziu Então, Leonardo Bruni, além de ser um filósofo, como a gente vai estudar ao longo desse vídeo, ele foi importante também, desse ponto de vista cultural, de trazer a tradução de vários autores. Ele cita aqui até algumas obras específicas de alguns desses autores que ele traduziu e que vão ser importantes para a gente entender o pensamento dele. Ele fala aqui que do Platão ele traduziu o Fédon, o Górgias, o Fedro, a Apologia, o Críton, as cartas e parcialmente traduziu o Banquete também. Então, diálogos importantes aí do Platão. Chamando a atenção aqui para a Apologia e para o Fédon. Por que para a Apologia e para o Fédon? E para o Críton também. A gente falou do Fédon nos últimos vídeos quando falou dos dois outros humanistas que a gente tratou até agora. O Fédon traz aquela concepção de filosofia como algo a ser vivido, como uma meditação para a morte. E aí, por extensão, a gente pode pensar a filosofia como algo que está bastante encarnado na nossa vida e nas nossas questões mais humanas. Isso passa também pelo Críton, a questão do dever, que é o diálogo logo anterior ao Fédon. E também passa pela Apologia de Sócrates. A gente viu que o Salutati trouxe a figura de Sócrates como um exemplo de alguém que viveu a filosofia. Ao lado de São Francisco de Assis e de Cristo, por exemplo, Sócrates teria sido uma pessoa que, de fato, viveu a filosofia e não simplesmente ficou ali parado pensando em várias teorias e tal. Então, vejam, há um resgate de Platão, de vários diálogos, mas com ênfase nesses, pensando na tradição em que o Bruni está se inserindo. Mas o Raíl também menciona aqui algumas obras do Aristóteles. Ele cita aqui a Ética Nicômaco, os tratados econômicos do Aristóteles e a política. A gente vai ver ainda neste vídeo como tudo isso parece ser muito importante aqui para ele e também para os autores que vão se seguir ao Leonardo Bruni. A forma de Bruni liga-se, sobretudo, às traduções da Política e da Ética Nicômaco de Aristóteles, que fizeram época não apenas porque contribuíram para mudar o tipo de aproximação desses textos, mas também porque forneceram linfa vital para a própria especulação. Então, essas obras determinaram, em certa medida, o curso das especulações filosóficas desse momento, da filosofia a partir dali. E aí ele diz que Bruni opôs ao humanismo espiritualista e intimista de Petrarca um humanismo mais empenhado política e civilmente. Então, vejam, no Leonardo Bruni, no Petrarca, a gente tinha uma ideia de humanismo que estava muito voltada para o interior do homem. Tanto que ele faz aquela crítica a partir de Santo Agostinho, de que os homens estão o tempo todo olhando muito para fora de si mesmos, olhando para a natureza, olhando para os astros, sempre olhando para fora e não parando para olhar para dentro, para ver aquilo que mais importa que é a própria alma, para a qual todas as coisas são pequenas demais, para a qual nenhuma coisa é grande demais. É assim que ele diz. Então, vejam, é um humanismo que está focado no humano, mas no humano interior, por assim dizer, nesse humano da alma, não tanto esse humano do corpo e da atividade política, que é esse humano exterior. Mas, agora, com o Leonardo Bruni, a gente vai ter uma oposição a isso ainda dentro do âmbito do humanismo. Então, é uma oposição a esse tipo de humanismo, mas que não vai levar um retorno às especulações metafísicas abstradas. Não, é uma crítica a esse humanismo do Petrarca, mas que vai propor um humanismo também, só que um humanismo diferente. No caso, um humanismo voltado para a ação política, para a ação na cidade, para a ética, para esse aspecto do homem que é mais exterior e que diz mais respeito à relação do ser humano com os outros seres humanos. Ele diz aqui que, para eles, os clássicos são precisamente mestres de virtudes civis. Então, em virtudes da cidade, da polis. não nessa interiorização mística, ascética. Ele está olhando agora para a atividade do homem, para a ação nesse sentido forte mesmo. Assim, para Bruni, é paradigmático o conceito aristotélico de homem, entendido como animal político, que se torna o eixo de seu pensamento. O homem só se realiza plena e verdadeiramente na dimensão social e civil indicada por Aristóteles na política. Então, vejam, falamos da ética e da política do Aristóteles que foram traduzidas pelo Bruni e que foram colocadas de novo em debate. Essas obras foram interpretadas como sendo, como dizendo respeito às ações do homem nesse sentido mais exterior que eu estou mencionando aqui, em contraposição a essa tendência intimista, espiritualista, como o Reale está chamando. Então, vejam, algo central que o Bruni vai trazer desses textos é o conceito de animal político que define o homem por excelência. É o homem que constrói a sociedade, o homem que faz comércio, que interage com os outros seres humanos, que discute, que atua politicamente. Essas características todas são características do humano. De fato, a gente não vê os cachorros se organizando da mesma forma, tampouco, enfim, as árvores. É claro, a gente poderia falar em algumas formas de vida animal, mais organizadas. Uma abelha, por exemplo, que vive em comunidade ali na colmeia e tal, mas ainda assim a gente sabe que é um tipo de coisa bastante diferente. A gente não vê as abelhas engajadas politicamente, propondo soluções para os problemas políticos e discutindo e tentando conciliar interesses, enfim, toda essa parte política mesmo que a gente não encontra nos animais, mesmo nos mais políticos, a gente poderia dizer. o ser humano tem esse diferencial e esse diferencial ou a percepção desse diferencial está muito baseada na política de Aristóteles, que é onde ele diz que o homem é um animal político. Então, incorporando aí o ser político na definição de homem. Então, a gente vê que isso é uma posição bastante forte e que vai ser tomada dessa maneira forte mesmo aqui pelos renascentistas. não é que o homem tem uma dimensão política, não, o homem é um animal político. Ele se realiza, como ele diz aqui, verdadeiramente na dimensão social e civil, que é o que o Aristóteles indica na política. Mas não só a política. A ética anicômaca de Aristóteles também é reavaliada pelo Leonardo Bruni. Ele estava convencido de que sua dimensão contemplativa havia sido substancialmente exagerada e, em grande parte, deformada. então existe uma dimensão, como ele diz aqui, contemplativa na ética anicômaca de Aristóteles. Aristóteles é um autor que valoriza, acima de todas as vias, acima de todas as vidas, de todos os modos de vida, o modo de vida da teoria, o biostheoreticus, a vida especulativa, a vida do pensar. E, de fato, existe uma forma de você interpretar a ética de Aristóteles que coloca esse fator no topo, que entende como isso sendo mais importante. Mas o Bruni vai reavaliar isso e vai dizer que essa é uma visão meio deformada, meio deturpada do que o Aristóteles quis dizer. Segundo ele, a ênfase vai estar muito mais nessa parte das virtudes civis. O que vale mais não é o objeto contemplado, e sim o homem que pensa e enquanto pensa age. Então vejam, a ideia de que o pensamento é importante, ninguém aqui está defendendo que o homem não deva pensar, mas é importante para a ação. Se existe algo de contemplativo, aí é um contemplar em vista do agir. O agir aí sempre muito central nessa época. O sumo bem de que fala a ética nicômico não é um bem abstrato. Como, por exemplo, a gente poderia dizer que foi pensado na Idade Média, de certa forma, o bem como transcendental do ser, então como algo bastante abstrato, é tão abstrato quanto o próprio ser, e que, enfim, eventualmente pode se realizar na realidade. Não é um bem abstrato desse tipo que o Bruni está dizendo aqui. Ou, de qualquer forma, também não é um bem transcendente ao homem, mas sim o bem do homem, a realização concreta da sua virtude, que, como tal, nos dá felicidade. Então, a ênfase da felicidade, a ênfase vai ser dada muito à questão da felicidade, do que o Aristóteles trata na ética nicômica. Inclusive, se você não conhece o que é dito na ética nicômica, você pode voltar aí nos vídeos de Aristóteles da história da filosofia lá no começo, em que eu falo, tem um vídeo falando sobre a ética de Aristóteles. Até um vídeo interessante que eu postei no dia do Natal, foi o Natal de 2020, eu acho, e, enfim, eu estou fantasiado de Papai Noel. Então, esse é o tipo de coisa que eu faço para ter visualizações. Volte lá para ver, então, se você conhece a ética de Aristóteles, volta pelo menos para me ver de Papai Noel. Mas se você não conhece a ética de Aristóteles, volta lá para passar a conhecer. E ele segue dizendo aqui que como Aristóteles, Bruni reavalia o prazer, entendido sobretudo como consequência da atividade que o homem desenvolve segundo sua própria natureza. Então, vejam, o homem, quando ele está agindo de acordo com o que o Aristóteles diz para ele agir, diz que ele deve agir, ele faz atividades que estão conforme a própria natureza dele, a saber buscar a felicidade. O homem está exercendo as virtudes, está se tornando mais feliz com isso. E o prazer, ele nasce justamente como como uma consequência de estar fazendo algo certo, algo bom, algo de acordo com esse bem do homem que aqui está sendo pensado como um bem bastante intrínseco, como um bem da felicidade, um bem realizável e não tanto um bem abstrato como transcendental do ser ou como qualquer coisa do tipo. Então, quando o homem age segundo a própria natureza, ele age de maneira prazerosa, ele sente prazer nessas ações. Notem que o prazer aqui está sendo colocado então como uma consequência do homem agir bem e não tanto quanto algo que é buscado primeiramente, algo que está no topo da hierarquia das coisas importantes para o homem, das prioridades humanas. Não, mas é algo que vem em decorrência de você agir da maneira adequada. Ainda como Aristóteles, Bruni sustenta que o verdadeiro parâmetro dos juízos morais é o homem bom e não uma regra abstrata. E realizando o bem e a virtude, o homem realiza a felicidade. Eis as suas conclusões. Se, portanto, quisermos ser felizes, empenhemos-nos em ser bons e virtuosos. Então, de novo, ele está tirando de cena tudo aquilo que não é realizável, tudo aquilo que parece abstrato demais e está trazendo tudo para o plano mais concreto possível. Então, é a virtude que o homem realiza, é a felicidade realizada pelo homem. Então, se nós quisermos ser felizes, a gente tem que se empenhar em ser bom e virtuoso. Então, em realizar essas coisas na prática. De modo justamente que o parâmetro, o verdadeiro parâmetro daquilo que é bom ou ruim para o homem é justamente esse modelo de homem bom. o que deve reger a vida do homem não é tanto uma regra abstrata, fazer aquilo, não fazer aquilo, essas coisas que estão distantes da realidade concreta. O importante é ter em vista o que é ser um homem bom e buscar encarnar isso através da virtude e através, de maneira mais geral, da busca pela felicidade. mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, nos próximos vídeos a gente vai seguir falando de outros autores do Renascimento e não se esqueçam de comentar embaixo o que vocês acharam desse enquadramento aqui. Como está de dia, eu ouvi uns barulhos de cachorro e de carro, de moto também, eu não sei se saiu aqui, vou ver depois, como eu disse, isso aqui é um teste. estes e os próximos vídeos serão meio de teste nesse sentido. Mas se você assistiu até aqui e está me ouvindo falar agora, deixa a sua opinião aí, vê o que você acha, se atrapalhou muito e tal. Enfim, é isso então. Auxiliem o canal financeiramente por todas as vias que eu mencionei aí. Além disso, deixem um like, favoritem o vídeo, inscrevam-se no canal e o mais importante de tudo, divulguem o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar. Isso é o mais importante de tudo. Tá bom? É isso, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.